Olá gente amiga que acompanha sempre Cabo Joás TV Vaqueira olha a gente estamos aqui para o Salgueiro dando uma volta trazendo aí belas imagens para todos vocês e agora encontrei por aqui ó os cavalinhos aqui pastando comendo um capimzinho bem verdinho aqui as margens do açude velho de Salgueiro Pernambuco o tempo tá nublado hoje como vocês estão vendo mas é um cenário bonito a gente trazendo aí para todos um pouco de Salgueiro a cidade ali ó lá na frente a garça tá ali na pescaria dela procurando o que comer ali ó do outro lado é o bairro do Divino Divino de Espírito Santo esse aqui é o açude velho açude tá passando aí por uma transformação estão ajeitando é um lugar que a gente cobrou muito aí na TV Vaqueira quem acompanha o nosso trabalho há mais tempo sabe o quanto a gente cobrou né para tentar ver esse açude mais organizado e está sendo organizado aí agora está colocando a iluminação quem sabe aqui no futuro vai receber as pessoas aí né para visitar esse açude então é isso gente Cabo Joás TV Vaqueira trazendo aí essas belas imagens para todos vocês e a TV Vaqueira não poderia deixar de trazer aqui umas imagens de alguns animais mais bonitos é aqui comendo as margens do açude velho tchau gente aquele abraço vou aproveitar mandar um abraço aí para todos vocês que estão aí pelo Brasil afora pelo mundo afora assistindo a TV Vaqueira vendo a cidade de Salgueiro com certeza muita gente matando saudades aqui da nossa nossa linda Salgueiro do Pernambuco e quem não conhece passando a conhecer um pouquinho mais do nosso lindo sertão de Pernambuco tchau gente aquele abraço é Cabo Joás TV Vaqueira o sertão se liga aqui tchau gente